Casar e se manter casado é um crescente desafio. Se antes pressões sociais mantinham unido até o mais infeliz dos casais, hoje o cenário é outro, o que contribuiu para o aumento do número de divórcios em nosso país. Assim, as forças emocionais do casal se tornaram cruciais para o prosseguimento de uma união. E isso serve para o mundo do trabalho também. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, me acompanhe na série sobre inteligência emocional.